Entre, gafanhoto. Encontre refúgio no Jardim Pacífico. É o Goku, doido! Merda! Que bem! Que bem! E aí, galera! Gamer, aqui quem fala, Ramuri, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar aqui, começar, na verdade, né? Continuar, começar a nossa série no co-op do Dead Rising 3 aqui com o Macaque Chimbinha. Dá um alô pra galera aí, Chimbinha. Alô. Esse cara é muito animado, é puta que pariu, Chimbinha. Quando você quer ser uma pessoa feliz, velho? Você é muito deprimido, puta que pariu. Vem cá, cuzão. Vem cá, que eu vou lhe castrar, velho, com essa minha espada. Então, galera, vamos começar aqui a nossa série no co-op do Dead Rising... Oh! Dead Rising 3 aqui, que vai ser a maior zoeira pra quem acompanha o canal há muito tempo. Lembra da série aí do Dead Rising 2. Que era bem legal, aqui vai ser mais zoeira, cara, na moral. A gente vai fazer aqui o playthrough do jogo no co-op, fazendo missões, né, principais. Se isso aqui tiver secundárias como a que eu vou fazer agora aqui, nós vai mandar bronca. Que vai ser a que vamos ter que matar agora um Xing Ling muito vida louca, nossa. Eita, porra, os zumbichos estão comendo minha unha encravada aqui. Chimbinha. Os caras cortados no meio. Ai. Ah, vamos nessa, cara. Vamos pegar um carro aqui, velho. Ah, vamos nessa. Ah, vamos nessa. Aqui, Renan. Ah, vamos nessa. Oh, viados. Entra aqui. Aonde? Aqui. Fica longe. Cusão. Entra no carro, seu merda. Ih, o zumbi dando tiro em mim, velho. Que filha da puta. Cadê, cara? Espero que esse seja o caminho certo. Não, peraí, velho. Volta ali. Volta ali. O quê, velho? Foi? Nossa senhora. Beleza. Aqui dá, aqui dá. Isso aqui é jeito de sair do carro, né, velho? É que tem uma coisa muito interessante aqui pra fazer. O que que tem? O que que você vai fazer, velho? Não dá, na verdade. Cadê as luvas? Filho de luvas. Luvas de boxe? É. Ah, eu tinha, não tenho mais. Tinha umas luvas aqui que eu peguei. É, então. Aqui normalmente tem luva, por isso. Então se fudeu, trouxão. Vamos lá matar o Xing Ling doidão lá, velho. Vamos lá, eu vou usar esse bagulho aqui. Entre, gafanhoto. Encontre refúgio no Jardim Pacífico. É o Goku, doido. Chibinha. Sério mesmo? Cara, é. A doce raiva corre por nossas veias. É assim que o universo nos mostra nosso mal. É o Goku de bigode, velho, cara. Falando engraçado, não quer dizer que faça sentido. O espírito do universo massacrou minha felicidade. E ele não fala em chinês, velho. Ele não, no do baixo ficou, ah, velho. Ele é pra ele falar tipo o pastor de flango, sabe? Você é bozo? Eita porra. Valeu! Espero que não tenha bugado a gravação, velho. Você vai perecer. Assim como os outros. Ikari Yamashino, cheia! Vêi, a minha blizzard aqui... Ai! Filha da puta! A blizzard... O meu bero neto me bugou, cara. Filha da puta, crachou, tipo, fechou aqui pra... Ah, caralho, velho. É o Goku mesmo, velho. Corre, velho. Ah, caralho. É o Goku, Shibé. Agora vamos brincar de samurai aqui, cuzão. Vem pra cima. Caralho, velho. Cadê? É o Goku, cara. Ele tá... Ele tá ali transportou pra algum lugar. Ele tá ali em cima da parada. Cadê? Taquei uma katana nele. Nossa, é um kataneiro. Eita porra, mano. Quando ele virar super sadinho, vai ficar meio difícil. Eu pensei que a katana ia causar mais dano, velho. Isso, Shimbinha. Mata ele com a lanterna, cara. Isso é muito violento. Ah, cadê a minha espada? Minha espada, volta aqui. Eu acho que o baixão de prego vai dar mais certo, velho. Peraí que eu sou o cuzão, velho. Metei bala nele. E errei. Não era isso que eu queria falar. Ai! Errou, trouxa. Caralho. Puta que pariu. Ai! Mano, ele vai quebrar minha coluna, doido. Os caras violentos, Shimbinha. Sério. Toma uma bala, toma uma bala. Toma uma bala. Tá uma porra, aí. Falou que tem granada. Mano, ele deve estar de transporte de novo, velho. Essa porra é o Goku mesmo, velho. Tô falando. Já virou super sadinho, ó. Ah. Acho que ele não mandou sim. Eu acho que esse Goku bateu com a cabeça muito forte quando caiu do penhasco, hein. Não quero ter o que te dar o salto. Tá uma porra, mano. Ei, esse aí tá precisando... Esse aí não comeu o pastel de fango dele, não, velho. Ah, caralho. O chinês que inventaram a bóvora, né? Foi. Por isso. Ah, caralho. Eu vou morrer, que per... Peraí. Ai, caralho. Tem comida aí? Tem. Aonde? Tá aqui, o Newton. Ah, cabra de peia. Dê adeus. Calma aí, Goku. Porra, você tá muito violento, cara. Toma na cabeça. Ai, ai. Ah. Chibinho usando arma no Dead Rising, cara. Não acredito. Isso é... Isso é memorável, cara. Vem aqui, Goku. Vem aqui, seu cuzão. O que é que eu faço aqui? Ah, tá. Eu dei um murro na barriga dele. É, eu dei um murro na barriga dele. Olha lá, tá parecendo um Bruce Lee com essa roupa. Puta que pariu. O cara é chifrudo, véi. Coitado. Agora é isso? Uma maldita epidemia de zumbis? Isso é sério? É, é, Goku. Vai se ferrar? Seu merda! Ih, o cara tá revoltos com Deus, olha. É. É, como já é tradição do Dead Rising, os caras sempre se matam. É, tá certo, né? Oh, eu quero essa lança. Pega o bastão aí. Ok. Oi, Chipe. Oi. Quando você vê uma serra, eu quero que tá lagando tudo aqui. Quando você vê uma serra, me avisa que eu tenho uma marreta. Marreta? Pra fazer aquela marreta serra. Outra katana! E agora? Foda-se a marreta, vou pegar outra katana. Então. Vamos fazer agora a missão principal, né? A de missão secundária, falar com o Honda. Explorador. Investigar motel? Vamos investigar esse motel, cara. Vamos ver se nós encontramos uma mina por lá. Que é isso? Nossa, velho. Ai, merda. Um machado bem loucão ali que deu pra liberar agora, hein. Tá. Se acalma. Queria que tivesse garotas me perseguindo. Teria dik pra todas. Se acalma. Esse dik tem problema, cara. Por quê? Eu queria que fosse um monte de garotas me perseguindo. E até tinha que ir pra todas. Caralho, velho. Que zoeira, velho. Vamos lá, Chimbinha. Você já liberou o bagulho aí? Não, a gente tem que matar todos os zumbis aqui dentro. Ai, é? Mais rápido, droga. Ai, chegou lá. Ah, peraí. Ai, iau. Quebrar minha katana nesse filha da Xuxa. Ai, foi, doido. Caraca, doido. Porra, velho. Esse maluco não é... Esse cara deve ter treinado numa escola Shaolin, cara. Coisa do tempo, mano. Ele é muito vida louca com... Com essa lança, velho. Tem que matar todos os daqui, né, Chimbinha? Aqui dentro. Não é onde você tá. Ah, legal. Então eu só tô upando o meu personagem nesse caso. Que legal. Cadê? Vamos pra aí. Ok. Tô vendo ali ele. É dourado, né? Espingarda serrada. Meu Deus do céu. Uma doze em cada dopla. Isso é legal. Ok, deixa eu pegar isso aí. Por que essa é dourada, velho? Porque é super... Nossa, velho. Ceifador da morte, cara. Isso deve ser muito irado, velho. É isso aqui. Ah, já tem um feito. Ah, eu fiz, né? Deixa eu beber esse suquinho. Caraca, velho. Tô me sentindo... Um estrepador. Porque tem 60 o número dele, hein? Chimbinha. Eu acho que é tiro, sei lá. Ah, dá pra ficar jogando isso? Ou é ataque, sei lá. Deixa eu ver isso aqui. Não é. Deixa eu ir lá pegar de volta. É aqui. Chegamos. Chegamos, doida. Essa é a garota fula. E olha aqui. Isso aqui. Quebrar isso? Não dá pra quebrar isso, velho. Por que a gente vai subir aqui, velho? Ah, pergunto estúpida. Essa deve ser a mina fula que o cara falou, tá ligado? Ela tá fula. É a mina que tá fula. Eita. Eita. O quê? Não, não sou o carboeta. Do que você tá falando? Por que isso é tão importante? Não é pra mim. É pra gente como eu, pra quem vive à margem, por causa desses fascistas. Ok. Falar com Ana. Falamos. E agora, velho? Vamos falar com Ana. Tem que ficar falando com ela. Esse sinal indica que tem um lugar seguro por perto. Seguro contra zumbis? Não me chama de legal. É. É por isso mesmo que tenho que terminar. Mas meus latões estão secos. Preciso de mais três pra terminar. Tá falando de tinta spray? Latões, entendi. Claro. Eu vou arrumar três pra você. Ok. Vamos arrumar uns latões aqui pra essa doida aqui que ela tá pedindo. Ceifador de fogo. Olha que eu consegui. Mas não foi você que pegou, né? Não, não. O projeto ceifador de fogo. É, então. É que eu peguei aqui e liberou pra você. Ah, isso é bom. O xipê! Ah. Temos que pegar aqui uns bagulhinhos. Temos que pegar... Puta que pariu, velho. Eita porra. Ih-ha! Ah, essa dozinha de show, velho. Fortinha até, hein? Cadê? Aqui, achei. Ah! Maluco! Caraca! Caraca, arranquei a perna do subi. Peguei! Pronto, vambora. Caraca, velho. Essa porra fica lançando, tipo, granadinhas, bombinhas, sei lá. Que absurdo. Chibinha! Oi? Achei luvas, cara. Luvas de boxe? Sim. Mas não precisa mais, eu já fiz a parada. Ah, então, como eu disse, eu vou pegar minha dozinha de volta. Valô, valeu. Ah, filha da... Ah, zumbi nojinho. Vambora aqui com o cefador, doido. Falta só uma latinha, cara. Você já pegou a outra lá? Não, falta duas. Então, pega a outra lá, então, cuzão. Deve estar aí mais próximo de você. Pronto, pegou a última latinha, né? Uhum. Vamos lá. Entregar pra N e ver o que tá pra descolar. Toma caramba! Tô esperando tu aqui no área mais segura. Soba aí, doido. Ih-ha! Cheguei. Eita, porra! Tu viu isso? Não. O que aconteceu? O bagulho apareceu do nada. Cheguei até a bater no treco. Parece que o mural vai ficar inacabado, já que você tá sentindo. Não vai ter depois se eu não terminar isso. Espera, espera. Com quem você tá, hein? Você é cagueta? Você é mulher só vive dizendo isso? Não sou cagueta. Acha que a arte vai salvar o mundo? Que bacana, né? Não é pra mim. É pra gente como eu. Pra quem... Ah, fica falando a mesma coisa, é, velho. Merece respeito. Do que você tá falando? Será? Eu tô ouvindo a conversa normal. Eu respeito vocês por fazerem isso. É porque ela falou a mesma coisa um pouquinho atrás. Ué. Ela vai terminar de pintar. Ah, ela pegou. Terminou de pintar. Coincidência, né? As três latas que a gente achou eram vermelhas. Coisa, né? Precisou de três latas só pra, tipo, fazer uma partezinha aqui de nada. Você devia fazer o mesmo. Que droga, cara! Sabe, pode vir comigo agora se quiser. Tá, mas não vá pensando que vai se dar bem. Porque eu não curto caras, tá certo? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Aí, aqui, porta tá aberta. Ih, caraca, velho. Opa, projeto de armas. Oh, arma de ácido. Então é isso aí, negada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos ficando por aqui. Isso foi só o primeiro episódio aí da zoeira, né? Espero que tenha ficado bacana. E Dead Rising é um jogo que dá pra zoar muito, né, cara? E a dublagem do jogo em si ficou uma zoeira só, né? E o Chimbi é, como sempre, fazendo alguma coisa sem noção, né, velho? O bom disso. Ah, o banco não tira a vida de um do outro aqui. Alguém quer me acertar! Hum, verdade. Alguém quer me acertar! A mina tá morrendo. Não, não tá, não. Puta. Que bagunça! Eita, porra! Que bagunça! Vai matar uma poetisa, cara! Vai matar uma poetisa, cara! Quem? Pera aí. Certinho, hein? Eu quero que ela fale. Vai matar uma poetisa? Vai matar uma poetisa? Vai matar uma poetisa? Cara, ficou muita zoeira. É a dublagem lá com a sessão da tarde, tá ligado, filho? Então é isso aí, né, galera? Ficando por aqui. Falou um abraço. Curtiu o vídeo? Deixa aquele like maroto. Curtiu muito. Dei um favorito aí também. Ajuda muito na divulgação e na avaliação. Comenta aí se vocês acharam. Chimbinha, dá um tchau pra galera aí. Tchau. Nossa, é a primeira vez que ele não fala adeus, cara. Não, cara. Não é a primeira. É a primeira vez que eu lembro que você falou adeus. Normalmente você falou tchau. Você normalmente sempre fala adeus. Adeus, então. Aí, pronto. Voltou a tradição. Então é nóis que tá. Então falou, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.